Dor ao respirar, pode ser da ansiedade? Se você quer saber, então fique comigo até o final desse vídeo. Essa foi a pergunta do nosso amigo Luiz Cardoso. Ele perguntou, Joe Everton, dor ao respirar, pode ser da ansiedade? Se você tem alguma dúvida aí como o nosso amigo Luiz, você pode deixar nos comentários que em algum momento eu vou gravar um vídeo para responder a sua pergunta, ok? Se você quer saber então e entender desse assunto, fique comigo até o final desse vídeo. Se você é novo ou nova por aqui. Muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Joe Everton Rodrigo. Sou criador do tratamento Método CDA. E a intenção desse canal é fazer você ficar emocionalmente forte. Se é isso que você está buscando no momento, não perca tempo. Inscreva-se no canal agora. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E deixe o like para o YouTube entender que você goste dos meus vídeos e recomendar vídeos novos para você. Vídeos novos aqui todos os dias, de domingo a quinta, sempre às 20h15, ok? E você pode conhecer também o link do nosso patrocinador, o Free Mind Max, que é um remédio natural, sem efeito colateral, para doenças emocionais, para insônia. Primeiro link da descrição do vídeo, você conhece o Free Mind Max, ok? Bom, se você quer saber então se dor ao respirar pode ser da ansiedade, fique comigo até o final desse vídeo rápido e agora roda a vinheta. Pessoal, sempre quando tem algo relacionado à dor, eu sempre, no início do vídeo, antes de eu explicar qualquer coisa, eu recomendo. Procure um médico e faça exames para saber se é realmente algo emocional, tá? É a primeira dica que eu dou para você. Mas vamos lá, dor ao respirar pode ser da ansiedade? A ansiedade, ela não vai ter apenas esse sintoma. Se você simplesmente está sentindo dor ao respirar, e apenas isso, provavelmente não é da ansiedade. A ansiedade, ela te traz outros sintomas, para cada pessoa sintomas diferentes. Mas até hoje, eu nunca vi uma pessoa que sofre de ansiedade apenas tendo dor ao respirar e apenas isso. E mais nenhum sintoma físico ou nenhum sintoma emocional, tá? Mas é possível que você sinta dor ao respirar por conta da ansiedade. Isso porque quando a pessoa fica ansiosa, quando a pessoa fica com medo, ela tensiona muito os músculos do tórax, ela tensiona muito o peito, a barriga, o abdômen. E essa tensão, muitas vezes, faz com que a pessoa sinta dor ao respirar, tá? Porém, não apenas esse sintoma. Se você sente apenas esse sintoma, não é da ansiedade. Se você já fez exames e nada foi constatado, então é emocional. Por isso a importância, primeiramente, de procurar um médico. E aí eu deixo um alerta sempre aqui, porque está na moda, né? Está na moda doenças emocionais. Ansiedade, pânico, depressão, estresse. São doenças da moda. E tem muita gente atribuindo a ansiedade, a depressão, coisas que não precisa. A pessoa está sentindo uma dor no joelho e ela, ah, deve ser da ansiedade. A pessoa está sentindo dor ao respirar apenas, ah, deve ser da ansiedade. A pessoa está sentindo só dor de cabeça sempre, ah, deve ser da ansiedade. E não é assim que funciona, tá? Não é dessa maneira. A ansiedade não é responsável por tudo que acontece com você. E por isso é interessante sempre ter um acompanhamento médico, ter essa visão de que você precisa também cuidar das outras áreas da sua vida, além da emocional, ok? Espero ter respondido a sua dúvida aí, meu amigo Luiz. Na dúvida é interessante procurar um médico. Se você já fez isso e é emocional, então faça uma terapia. Se você quiser saber mais sobre tratamentos emocionais, aqui o link do meu WhatsApp, é só clicar, você vai ser direcionado. E a gente vai conversar sobre o melhor tratamento. E você pode também chamar nesse número aqui de WhatsApp, nesse aqui que está aparecendo na tela, onde a gente vai conversar também, ok? Lembre-se sempre, siga meu Instagram, arroba joaevertonrodrigo, tem muitas informações positivas lá. E por hoje é isso. Um forte abraço. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. Espere um pouco. Gostou desse vídeo? Então clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E também, se você quiser saber mais sobre tratamentos emocionais, é só chamar no WhatsApp que está aparecendo na tela. Forte abraço. Tchau.